joinha ai pessoal aqui é o wakasa6 mais um vídeo ai achei meu amigo do crã do escran wakasa6 meu amigo mauricio eu acho que é ele né vamos lá testar o trio dele vou até inverter aqui já vou será que treinar o dragão fica mais forte vou dar uma pelada vamos ver vamos ver vou experimentar pelar mano deixa eu ver se funciona ta aqui né ta aqui deixa eu ver se funciona hum hum ai mauricio ai mauricio vamos lá mauricio vamos lá ah mauricio vamos ver ai já vai no seu narval aqui mano ah essa foto ataca ventinho aquele ventinho maldito pegou mano ai saco esse ventinho aqui quebra mano olha não matou mano ta com a espada ta com a espada né ta com a espada deixa eu atacar no seu cometa mano vamos ver hum nossa agora lascou velho xiii mauricio não morreu não morreu ixi vai matar meu coral mano que putz e mauricio não deu não mano não deu não será que eu vou pegar duas estrelas? não sei não mano ai morre o vortex ai sobrou um teco mano errou errou deixa eu te neutralizar aqui vem nossa morre duas estrelas vai duas estrelas vai duas estrelas mano falou mauricio e aí e aí